Bom dia, meus queridos alunos, como é que estamos, tudo bem? Aqui professor Joilson Pedrosa, tá? Que vai estar responsável pela disciplina de matemática, com os alunos da Ciências Contábeis 6 e dos Recursos Humanos 12, tá certo? Queria dar um bom dia muito especial a todos vocês que estão chegando, dê uma olhadinha lá no grupo, tem o link da manhã e o link da tarde, aí fica no link da manhã, é isso que é aquela tela da faculdade, é quando há nove horas em ponto é que o sistema libera, tá? Alguns alunos aqui entrando em contato comigo, porque estava só uma tela, não entrava, é porque era só nove horas em ponto, tá certo? Eu vou até olhar assim um WhatsApp aqui, para ver se é aluno da turma, deixa eu ver aqui. O que eu faço? Não, ela ligou para mim, já falei com ela e pronto, aqui botou ok, botou ok, pronto, não tem nenhuma dúvida não, vão entrando aí devagarzinho, com calma, eu pediria a vocês que ao colocar o nome de vocês, sempre um nome e um sobrenome, tá? E tentasse colocar o curso, tá? Que é ou Contábil 6 ou RH 12, só botar assim, CC06 e RH 12, tá bom? Bote aí, dê um bom dia e coloque aí, CC06 ou RH 12, para efeito de frequência, tá? Porque eu anoto aqui a frequência tudo de direitinho, né? Bom, primeiramente, enquanto vocês estão entrando aí, a aula, vocês sabem que a gente vai se encontrar hoje, véspera do dia das mães, no sábado e dia 22, tá? Nesses dois sábados, nós vamos ter duas aulas, uma de 9 às 11 e outra de 2 às 4, tá bom? Então, essas aulas que nós vamos ter, elas já são acompanhadas da atividade avaliativa, né? Como vocês passam a semana trabalhando e tem aula somente no sábado, a gente tem que correr com a nossa disciplina e eu já faço a atividade avaliativa hoje mesmo, entendeu? Nós já encerramos o primeiro dia hoje, essa é a grande vantagem. Então, eu vou primeiro me apresentar, depois eu vou dizer como é que a gente vai fazer essa avaliação, essas avaliações, vai ser o nosso combinado pedagógico. Eu vou dizer como é que vai ser o nosso combinado pedagógico, tá bom? E, em seguida, a gente vai dando encaminhamento à nossa aula, tá bom? Por enquanto, eu peço só que vocês que botem o nomezinho aí, o nome e o sobrenome, por exemplo, tá aparecendo aqui pra mim, Alana Vitória, Jardel Ferreira, vou já fazer a frequência, bem direitinho, Sinara Silveira, Júlia Renata, RH12, Antônio Gabriel Freitas, CC06, tá certo? Desse jeitinho aí mesmo, no chat que vocês estão colocando. Eu agradeço demais, se vocês estiverem fazendo essa ação enquanto eu faço a minha apresentação, tá bom? Beleza? Bom, aqui de pé, pra ficar melhor aqui na câmera, né? Deixa eu organizar aqui a câmera, pronto. Eu sou o Jô Wilson Pedrosa, eu gostaria que vocês anotassem aí o nome, tá? Jô Wilson Pedrosa, a gente vai ficar trabalhando juntos esse sábado de 8 e o sábado de 22, tá bom? Você já tem o meu número do WhatsApp, que tá aí, né? Esse número é 87643333, certo? É o meu WhatsApp que está aí no grupo, né? E vocês podem falar comigo por esse e-mail aqui. Jô Wilson, arroba, faculdade, fmb. Só um minutinho, tá? Jô Wilson, arroba, faculdade, fmb.edu.br Tá maiúsculo assim? Tá maiúsculo assim, mas a ideia é que escreva minúsculo, né? Então, com esses nossos telefones que nós temos hoje, né? Com esses telefones que a gente tem hoje, tanto faz você colocar o e-mail, como você coloca o WhatsApp, que ele vai chegar da mesma forma, tá bom? Super tranquilo, vai chegar da mesma maneira, ok? Então, a minha graduação é em matemática, tá? Sou formado pela Universidade Federal do Ceará em matemática. Eu tenho especialidade em matemática e física pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. E sou mestre em ensino de ciências e matemática. Também pela Universidade Federal do Ceará. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas que eu não faço outra coisa senão matemática, tá? Eu não sou Uber, não vendo Avon, não vendo botecário, não trabalho de servente no final de semana. Meu negócio é matemática. Única e exclusivamente matemática, tá certo? Estou falando aqui da sala dos professores, da escola, de uma escola de ensino médio aqui na cidade de Guaiúba, na bela cidade de Guaiúba, onde eu moro e trabalho. Mas sou aí da região de Baturité, especificamente de Baturité, quando terminar aula da tarde, mais tarde eu estou indo para Baturité, que é final de semana, dia das mães, né? E ainda bem que aqui é pertinho, né? 40 minutos daqui de Guaiúba, Baturité, tá? E estou aqui na sala dos professores, da escola onde eu sou diretor, onde eu trabalho e sou diretor escolar, e vou ministrar essa disciplina de matemática com vocês, que eu vou dar o meu melhor para que vocês possam aprender, para que vocês possam realmente ter um excelente desempenho em matemática. Essa disciplina, ela é bastante introdutória, eu quero que vocês tenham paciência nisso, tá? Tem alunos que estão aí, que deixaram, terminaram o ensino médio ano passado, mas tem gente que terminou há dois anos atrás, há cinco anos, há dez anos, há quinze anos, até muito tempo. Então, está um pouco afastado dessa coisa da matemática. Essa disciplina passeia pelo ensino médio, alguns conteúdos do ensino médio, e entra no nível superior. Como nós temos quatro aulas, porque é aulas de manhã e hoje é tarde, aí mais tarde, ou dia 22, aulas de manhã e tarde também, a gente vai fazer o que é mais importante desse conteúdo para abordar para vocês, e como ela é uma disciplina introdutória, depende um pouco dela, para trabalhar na contabilidade, lá na frente, tem que saber manjar um pouquinho de matemática. A própria matemática financeira, tem que manjar um pouquinho disso aí, para a gente poder trabalhar lá na frente. Está certo? Está tranquilo? Está beleza? Então, é um prazer estar com vocês, sempre no início das minhas aulas, sou professor da Faculdade de Maciço de Baturité há um bom tempo, estou desde o início, na Faculdade de Maciço de Baturité, é um grande prazer trabalhar para essa instituição, o qual eu procuro dar sempre o meu melhor, para que vocês possam aprender. E assim, nossa aula é só slide, nossa aula é só lousa, eu fico intercalando um pouquinho para cada um, para que não fique cansativo para vocês. Tá? Peço a vocês que organizem o espaço de estudo de vocês, não vão ficar deitados, eu sei que o tempo está frio hoje, mas não vão ficar deitadinho em uma rede, com o celular ligado assistindo minha aula, não. Senta na mesinha, do jeito que eu estou sentado aqui, pega um caderninho, pega lápis, borracha e caneta, separe aí uma, é o novo, né? Uma matéria do seu caderno com nome matemática, professor Jairos Pedrosa, está certo? E aí a gente vai esticar bem direitinho as nossas ações. Tá bom? Tá tranquilo assim? Muito bem. Então, já terminei minha apresentação para vocês. Vamos agora aos nossos combinados pedagógicos. O que é combinados pedagógicos, pessoal? Essa, primeira coisa, essa plataforma, tá? Eu tenho a opção de trabalhar por duas plataformas distintas. Ou eu trabalho pelo Google Meet, ou eu trabalho por essa aqui, que é o Stream, que sai a aula pelo YouTube. A aula pelo YouTube, ela já fica lá reservada. Tem um aluno que entrou em contato comigo, que está com problema e não vai poder assistir agora de manhã. Aí ele diz, vai lá no YouTube, procura, pesquisa Jairos São Pedroza. Aí vai aparecer um monte de aula de Jairos São Pedroza lá. Aí você vai ver pela data, né? Dia 8 de maio, às 9 horas que começou, que essa aula é a sua. Aí você vai lá, clica e assiste a aula que aconteceu. Tá bom? Você pode assistir um tempo depois. Obviamente, se a gente está assistindo no sábado, é porque vocês assumiram o compromisso de ter o sábado, na medida do possível, disponível, né? Para que vocês possam trabalhar. Então, eu preciso dessa disponibilidade para vocês, porque eu ajo com muita interação. Então, essa plataforma do streaming, que a faculdade tem, que é uma plataforma exclusiva da faculdade, ela replica as aulas pelo YouTube, certo? Ela replica as aulas pelo YouTube, que é o Stream Gears. Ela replica as aulas pelo YouTube, que você pode assistir a aula em qualquer tempo, em qualquer horário. Mas eu peço, solicito, assistem ao vivo, que você já aproveita, tira as dúvidas, e converse, e aprende, e resolve, e às vezes exercita, faz tudo isso. Essa lousa que está aqui atrás, não é à toa não. Vem uma forma a utilizar. E eu quero o caderninho de vocês aí preparado. Qual é, assim, a vantagem dessa plataforma? É porque ela precisa de menos internet para rodar, né? Ela consegue com menos internet aí, não trava tanto, nem a minha, nem a internet de vocês. Porque a gente compra aqueles pacotes de internet, mas sabe que a qualidade, às vezes, não é a ideal. Por exemplo, eu podia ter optado por estar dando a sala lá na casa da minha mãe, lá em Baturité, mas eu preferi ficar aqui na escola, porque a internet aqui é muito maior, e a de vocês podem até falhar. Mas a minha não pode falhar, porque eu estou em nome da faculdade, e preciso oferecer um serviço de qualidade para vocês. Tá bom? Então, por isso que eu estou aqui no meu local de trabalho, depois eu terminar com o probador interno. Não tem problema. Bom, e a outra plataforma é o Google Meet. O Google Meet, realmente, vocês já viram, já tiveram reuniões, já assistiram aula pelo Google Meet. É uma plataforma melhor para a interação do aluno, professor, é muito melhor, porque você liga o microfone, você pode ligar a câmera, você fica à vontade, mas ela puxa muito, cai muito a internet, eu tenho tempo caindo aquela coisa toda, e aí eu me preocupo com a qualidade da minha aula. Tá certo? Eu consigo ótimas interações com os alunos aqui, pelo streaming. Tá certo? Consigo dar minhas aulas tranquilamente. Então, vamos fazer essa experiência hoje de manhã e tarde. Se não funcionar, se vocês não gostarem, depois a gente conversa com calma, e no dia 22 a gente vê diferente. Tá? Então, qual é a única maneira que vocês podem falar comigo? Chat. Né? Ó, eu vou já já fazer a frequência, e já vou colocar aqui no chat bem direitinho. Por isso, quem está chegando agora, eu estou pedindo. Coloca o nome e o curso. Tá? O nome que eu digo é o nome e o sobrenome. Só o nome só. Maria, não. Bota, por exemplo, ali tem ali Natália Oliveira. Pronto. Natália Oliveira já botou recursos humanos 12. Obrigado, Natália. E aí a gente vai articulando direitinho. Então, vamos aos combinados pedagógicos. Primeira plataforma, eu falei. Avaliação. Como é a avaliação de vocês? Vocês têm que ter duas notas lá no sistema Serbrum. Certo? Certo. Quando vocês têm duas notas no sistema Serbrum, hoje a gente tem que sair daqui com uma nota. E no outro sábado, dia 22, com outra nota. Eu somo essas notas em 2x2. Tá? Então, como é que eu vou avaliar vocês? O que eu vou fazer hoje, a gente faz no outro sábado também. Vamos lá. A avaliação de vocês depende do seguinte. A avaliação. Ela vai depender do seguinte, tá? Ela vai depender da sua presença 1. Vou chamar de presença 1, que é da manhã, tá? Presença 1. Né? Aí, avaliação 1. A avaliação. Certo? Aí, depois, presença 2. Presença 2. E avaliação 2. Pronto. Então, por que que eu tô falando assim? Professor, mas se eu não puder, tiver um problema, e não puder assistir a sua aula, como é que vai ficar? Não, não tem problema. Você assiste depois. Só que eu tenho que diferenciar aquele que tá assistindo aula no momento aí, que se organizou, pôde, na minha dúvida que tá aí, precisa acrescentar, incrementar. Por isso que eu faço a frequência dele. Então, isso aqui, como uma ponta, uma nota avaliativa. Isso aqui vai valer 5 pontos. E isso aqui vai valer 5 pontos. Certo? Então, como é que vai ser essa avaliação? Agora, pela manhã, eu vou começar fazendo a frequência de vocês. Preste bem atenção pra vocês compreenderem. Eu vou começar fazendo a frequência de vocês. Certo? Quando eu fizer essa frequência de vocês, aí eu já anoto aqui no meu caderninho. Tá lá no ponto. Ao final da manhã de noite, hoje, nós vamos fazer uma atividade avaliativa. Vixe, professor, prova? Calma. Calma. Tá? Finalzinho da nossa aula, eu coloco um PDFzinho no grupo e vocês vão, com esse PDF, tentar resolver e me entregar. Até que horas, professor? Bom, dá pra fazer em 15 minutos. 20 minutos a avaliaçãozinha. É rápida. Tá? Eu vou falar dela no final, mas no decorrer da aula. É rápida. Você faz a avaliação e manda pro meu WhatsApp. Particular. Não tá no grupo não, tá? Manda no particular. Aí eu já corrijo todas as avaliações. Beleza. Você já tem seus 5 pontos. É até 5 pontos essa prova aí. Aí, à tarde, a gente começa a aula duas horas. Aí vamos, 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 vamos. Aí faz outra avaliação à tarde. Mas, à tarde, eu vou dar mais tempo pra vocês. Mais tempo pra vocês. Tá? Pelo seguinte. A pergunta é, me responde aqui no chat, tá? Vocês estão com acesso ao Serbrum, né? Vocês estão com acesso ao Serbrum? A plataforma Serbrum, pra poder fazer a avaliação lá? Responde um sim ou não aí, por favor, no chat. Porque se você tivesse acesso, se você tivesse acesso à plataforma Serbrum, o que é que eu vou fazer? Eu coloco a prova lá. Aí você abre, entra, responde a prova lá. Quando você responde a prova lá, eu já corrijo imediatamente e a sua nota já entra. Entendeu? Beleza? Bom, aí ó, apareceu aqui muito sim. Só a Isabel Lopes que tem, não. Ó, todo mundo aqui sim, tá? Pedro Santos, Joana Ponte, João Gabriel, Sibeli, Jardel. Aí, por que que é bacana esse negócio da plataforma? Eu coloco a prova lá. Cinco questões, toda de marcar. Aí você resolve em casa, não precisa me mostrar os cálculos, marca só o item. Quando você marca o item que envia a prova, eu vou explicar onde é, que você envia a prova, ela já aparece aqui, a notificação no meu celular. Eu abro aqui, corrijo a prova, a nota já vai estar lá. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, ó, rapidinho. Não precisa você mandar pelo WhatsApp, não precisa esperar eu corrigir para eu mandar de volta. É tudo muito rápido. Então, a minha ideia é, aula no sábado, vamos terminar tudo hoje. Aulas e provas, tá? Só que a prova da tarde eu vou deixar aberta por muito tempo. Muito tempo. Tipo assim, de três e meia da tarde até nove e meia da noite. Aí você escolhe qualquer um desse horário para fazer. Eu deixei esse intervalo para você fazer. Bem grande. Tá bom? Beleza? Tá vendo a minha cabeça que é grandona? Deixei esse intervalo para fazer. Aí você pode começar três e meia, pode começar quatro horas, pode começar cinco horas, pode começar sete horas, pode começar oito horas, pode começar nove horas. Só não pode começar aí depois de nove e meia. Tá bom? Então, aí caso você não tenha acesso aí mais tarde, você ainda tem contato comigo, que eu dou um jeito de mandar avaliação no PDF. Tá bom? Então, de manhã, PDF, bota no grupo e vocês... Ah, tá prontinho aqui para botar no grupo. E vocês desenrolam e mandam para mim. À tarde, é no sistema. Entra lá no sistema e diga assim, pronto, pessoal, a prova está valendo. Você entra lá no sistema, resolve a prova bem rapidinho, envia. Quando você envia, eu já vou estar com o celular no ponto aqui. Aí eu só corrijo, aí eu digo assim, olha lá tua nota. Tua nota já vai estar lá. É fantástico o sistema. Imediato. Imediato. Tá bom? É rápido. Ok? Então, pronto. Quem me disse não foi o João Gomercindo botou sim, não. E a Isabel botou não. Aí, alguém colocou ali que chegou um e-mail dizendo... Chegou um e-mail dizendo como é que acessa a plataforma. Bem simplesinha, tá? Depois, à tarde, eu mostro para vocês. Então, é assim que eu vou avaliar vocês. Ou seja, no final do dia, eu quero todo mundo com a soma dessas duas notinhas. Aqui, desse lado, desse lado. Com a soma dessas duas notinhas aí. Eu só quero aluno nota 10. Tá bom? Eu trabalho forte, mas eu só quero aluno nota 10, sem medo de ser feliz. Tá certo? Certo. Você não tem acesso, João. Aí, eu mando para você no PDF à tarde. Mas só a prova da tarde. De manhã, é de todo mundo no PDF. Tá bom? Tranquilo? Mas dá uma olhadinha, viu, João? Vê se tu... Vê se tu... Tá no teu e-mail. Mas mesmo se não tiver, João, não tem problema. Tá? Pronto. É tudo muito rápido aqui, viu? Já me apresentei. Já disse como é que vai ser a avaliação. Do mesmo jeito que vai ser essa avaliação hoje, vai ser a avaliação no sábado 22. Tá? Que o que eu quero no final do dia é que você tenha demonstrado a aprendizagem e que você abra o sistema e veja sua nota lá. Tá bom? Tranquilo? Beleza? É assim que a gente vai trabalhar. Bom, eu preciso fazer a frequência de vocês, tá? Eu espero que todos tenham colocado aí o nome e o curso. Se você tiver colocado só o nome, por favor, bota o nome e o curso. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar as boas-vindas. Aí, qualquer coisa, é só falar comigo aqui no chat que eu estou sempre atento. A tela fica aqui, o chat fica bem grande aqui ao lado. Tá bom? Deixa eu voltar lá pro início. Onde eu dei bom dia. Aqui é o professor Jorge Pedrosa. O Júnior Andrade deu bom dia. A Júlia Renara deu bom dia. O Jardel Ferreira deu bom dia. A Sinara Silveira deu bom dia. O Gabriel Feitosa também. O Pedro Santos também. Alana Vitória também. Das 2 Lima também. Aí, pronto. Vamos lá. Pedro Santos, Recursos Humanos 12. Bom dia, Pedro Santos. Seja muito bem-vindo, tá? Alana Vitória, do Contábil 6. Alana Vitória. Bom dia, Alana Vitória. Muito bom dia. Jardel Ferreira. Bom dia, Jardel Ferreira. Já seja muito bem-vindo. Ontem eu olhei as duas frequências no sistema. Porque eu já tô com acesso ao sistema, né? Tudo jeito, porque eu preciso ter acesso ao sistema pra poder elaborar a prova dentro do sistema. Ela já cai lá. Dá pra você fazer, tá? Jardel Ferreira, da Contábil 6. Bom dia. Sibeli Marques, da Contábil 6. Bom dia, Sibeli Marques. Seja bem-vinda, Sibeli. Deixa eu continuar descendo aqui. Sinara da Silveira, do Recursos Humanos. Sinara da Silveira. Bom dia, Sinara da Silveira. Seja bem-vinda. Aí, o Gabriel Freitas, Contábil 6. Bom dia, Gabriel Freitas. Seja bem-vindo, meu irmão. Gabriel Freitas. Aí, depois, vem Willemis Martins, do Recursos Humanos 12. Bom dia, Willemis Martins. Seja bem-vindo. Em seguida, vem a Magna Justino. Magna Justino, do Recursos Humanos 12. Magna Justino. Em seguida, vem a Isabel Lopes, do Recursos Humanos 12. Bom dia, Isabel Lopes, do Recursos Humanos 12. Deixa eu seguir aqui, mas depois da Isabel, quem chegou foi a Carliane Pontes, do Recursos Humanos 12. Carliane, com dois L's. Carliane Pontes, do Recursos Humanos. Bom dia, Carliane. Joana Pontes, também do Recursos Humanos. Joana Pontes. Bom dia, Joana Pontes. Seja muito bem-vinda, tá? O João Gumercindo, que é do Contábil 6. Bom dia, João Gumercindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Gumercindo. Aí, vem a Natália Oliveira, que é do Recursos Humanos 12. Bom dia, Natália Oliveira. Seja bem-vinda, Natália Oliveira, do Recursos Humanos 12. Depois, vem a Kélvia Souza, do Recursos Humanos. Bom dia, Kélvia Souza. Kélvia Souza com S, do Recursos Humanos. Tem mais gente aqui que chegou. Deixa eu terminar aqui. Júnior Andrade, da... Espera aí. Porque assim, na conta tem Júnior Andrade, mas no nome embaixo tem Mauro Lúcio. Então, vou colocar Mauro Lúcio, viu? Mauro Lúcio, do Contábil 6. Mauro Lúcio, do Contábil 6. Aí, vem Elielton Romão, do Recursos Humanos 12. Bom dia, Elielton Romão. Seja bem-vindo, meu irmão. E vem a Sâmia, do Recursos Humanos. Sâmia Cavalcante. Sâmia Cavalcante, do Recursos Humanos 12. O Pedro Santos botou um sim, que ele já me deu bom dia. Já está ok, a frequência dele. Aí, chegou o pessoal do sim aqui. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Pronto. Williams Martins. Bom dia, meu querido. Sâmia Cavalcante, bom dia. RH já coloquei. Júlia Renara, do Recursos Humanos 12. Júlia. Renara, bom dia, Júlia. Seja bem-vinda. Espera aí. Na Joana Pontes, igual da Cailane, o nome é Luzia Pontes. Espera aí. Deixa eu entender aqui, viu, Joana? Bom. Quem é que é Luzia Pontes? É a Joana Pontes ou é a Carilane, Carilane Pontes? Responde aí, por favor. Quem é? Certo. Então, não é Carilane, é Luísa Pontes. Tá. Luísa Pontes. Beleza. Tudo certinho. Agora sim. Cecília Pinheiro. Cecília Pinheiro, qual é o teu curso? Por favor. Só para poder colocar aqui. Recursos Humanos ou Contábeis, querida? Por gentileza. Pronto. Deu certo aqui, Pedro Santos. Deu certo. Já. Onde tinha Carilane, eu risquei, já coloquei Luísa Pontes. Certo? Luzia. Luzia. Luzia Pontes. Pronto. Falta só a Cecília Pinheiro me confirmar qual é o curso dela. Vou perguntar aqui, ó. Tá aqui a minha frequência, ó. Faço a frequência bem direitinho, tá? Aí aqui eu já vou botando as observações de participação e tal, aquela coisa toda e as atividades. Tá bom? Bom. Antes de começar a nossa aula. Uma hidrataçãozinha. Vocês estão se cuidando? Estão mantendo o distanciamento? Estão usando máscara o tempo inteiro? Eu só tirei aqui pra dar aula. Máscara o tempo inteiro. 100% do tempo. Sempre de máscara. Álcool gel. Estão usando álcool líquido, álcool 70, álcool gel, álcool 90, álcool 200. Tem que usar álcool, meu povo. Então eu peço a vocês, nesse início de aula, que usem máscara. Procurem manter o distanciamento. Por favor, não precisa mais chegar perto pra falar. Até quando aquelas pessoas... Às vezes acaba sendo indelicado, né? Que a pessoa chega perto, você dá logo aquela passada pra trás. Mas por que não tá escrito? Eu tenho Covid, eu não tenho Covid, eu já tive Covid. Não tá escrito na tanta da gente, né? Entendeu? Então use máscara. Procure usar sempre o álcool gel. Mantenha a distância. Faça a ingestão de bastante líquido. Tá? Pra não ter problema pra vocês. Ok? Uma mensagem que eu gosto de passar pra vocês. Sempre no início de cada aula. É importante. Eu considero importante. E eu acho que isso é o que faz a diferença. Nesse problema que a gente tá passando da Covid. Tá bom? Tá certo? Eu queria que alguém dissesse aí. Essas duas turmas são de qual cidade aí da nossa região? É de Baturité? É de Capistrano? É de Aratuba? Qual é o polo aí? É de Pacuti? É da Itapiúna? Né? Porque eu vi que tem uma pessoa responsável que tá no grupo, né? E eu não queria saber exatamente de onde é essa cidade. Eu conheço todas, né? Que eu moro ali em Baturité. Travou um pouquinho. Palmácia. Êêê! Palmácia. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Lá na Palmácia tem até uma sala lá bem organizada. Gosto muitíssimo da cidade de Palmácia. Cidade muito bacana. Que eu realmente tenho um apreço muito grande. Já ministrei aula lá pra curso de secretariado, aula de matemática ligada à estatística. E já ministrei aula lá também. Comecei a ministrar aula lá pra turma de recursos humanos, né? Mas aí teve essa pandemia e atrapalhou um pouquinho. Tá certo? Um grande prazer, um grande abraço a todos vocês de Palmácia. É uma cidade fantástica, viu? Vocês são felizardos de morar na cidade de Palmácia. Gosto muito, tá bom? Muito bem, meus queridos. Vamos lá. Vamos em frente, vamos estudar. Cadê? Já separaram o caderninho? Natália Oliveira, Polo e Palmácia. Exatamente. Professor, Tailã Calu está presente, tá? Tá. Me diz só qual é a... Certo. Tá bom. Beleza, Júnior. Júnior, me diz aí, Tailã Calu, qual é o curso dele? É contábil ou recursos humanos? Por favor. Tá? E Elielton também. Elielton Romão. Não, já anotei. Recursos humanos. Foi a menina que não me passou... A Cecília Pinheiro. Cecília Pinheiro, tu não me passaste o teu curso ainda, pra poder eu anotar aqui. Tá certo? Então, falta a Cecília Pinheiro e... o Calu, tá? Que o Júnior Andrade vai me passar aí. Pronto. Já vou botar aqui. Calu. Tailã Calu, recursos humanos. Tailã Calu, recursos humanos. Obrigado, viu Júnior? Dez garotos. Show de bola. Então, pronto. Pronto. Tailã chegou. Beleza, Tailã? Era só pra saber o seu curso, viu? Falta só agora me passar o curso a... Voltando a Cecília. Viu, Cecília? Depois tu me bota aí o teu curso aí, pra poder escolher aqui qual é o lado que eu coloco. Se é recursos humanos ou se é contábil 6. Tá bom? Que cursos bacanas, viu pessoal? Tanto contábil 6 quanto recursos humanos são cursos excelentes. Vocês acertaram em cheio, né? Bom, eu não sei quanto tempo faz que vocês terminaram matemática. Não dá pra fazer esse teste a teste. Também não vou ficar perguntando aqui no chat, porque o nosso tempo realmente é muito curto. Mas eu coloquei uns slides lá com alguns exercícios, tá? E a gente vai... Eu tenho que chegar até em domínio, quando eu dominei com conta de imagem. É muita coisa que eu vou ter que ver até 9 horas, tá? Espero não ser cansativo pra vocês. Eu vou intercalar um pouquinho com a apresentação e, obviamente, também com eu aqui na lousa pra poder a gente trabalhar, tá? Então, prepara o caderno aí que nós vamos começar. É agora. Ó... Desculpa. O primeiro assunto que a gente tem que trabalhar nessa matemática, eu disse a vocês. Nós vamos começar com a matemática pelo ensino médio. E vamos seguir pelo ensino superior. Nós vamos prosseguindo pelo ensino superior. Né? Então, essa primeira parte da matemática é de revisão. Calma. Não se cobre se você não estiver acompanhando assim. Ai, meu Deus, eu não me lembro mais disso. A minha função aqui é fazer com que vocês lembrem. Fazer com que vocês aprendam de novo. Se tiverem visto bem, a gente vai relembrar. Se nunca tiver visto, não tem problema. Essa disciplina, pessoal, é a disciplina inicial do curso. Eu tenho que pegar os alunos que estão com conhecimento assim, outro que está com conhecimento assim. E levantar os dois conhecimentos e igualar o conhecimento de todo mundo. De forma tal que toda sala, isso é o que me interessa, tanto o curso humano como a contábeis, chegue igual assim com o nível de conhecimento. Tá bom? E eu vou fazer isso, ó, caprichado pra vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma apresentação. Que eu vou colocar aqui pra vocês. Nessa apresentação que eu vou colocar aqui pra vocês, Só um minuto. Pronto. E eu vou colocar aqui essa apresentação pra vocês. E é assim, ó. Quando ela for assim, as letras que derem pra ver, eu fico aqui na telinha pequena, tá? Porque eu tenho várias opções. Eu posso deixar só a apresentação, posso deixar só a minha, posso deixar eu grande e a tela pequena, que eu não vou fazer isso, né? Ou eu posso deixar o contrário. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, eu vou deixar a tela desse jeito aqui. Aí, quando a tela for pequenininha, eu deixo maior pra vocês entenderem, tá? Vamos trabalhar, pessoal, a teoria dos conjuntos. Lembrando que esses slides estão em PDF lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Já coloquei lá. De boa. Tranquilo. Então, vamos lá, galera. Vamos trabalhar a teoria dos conjuntos, tá? Se em algum momento o áudio falhar, avisa aí no chat que eu tô de olho, tá? Nessa teoria dos conjuntos, vamos relembrar algumas coisas. Vocês lembram desses símbolos, pessoal? Ó, pertence, é o Ezinho ao contrário. Deixa eu ver se ficou muito pequeno pra vocês verem. É, ficou pequeno. Vamos deixar só a tela pra vocês, tá? Todo mundo já tenta aí. Existe o Ezinho de pertence, esse Ezinho não cortado de não pertence, o C de está contido, o Czinho cortado não está contido, o contém, que é o C ao contrário, o não contém. Qual é a diferença, hein, professor? Do está contido pro contém? Ixi, Maria. Aí tem tal que implica que se somente se, isso é só lembranças, né? O existe, o não existe, tá? Então, eu vou trabalhar agora com vocês essa nomenclatura de pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém e não contém. Mas antes, vamos lembrar dos conceitos de conjuntos, tá? Vamos tratar conjunto como ferramenta pra interpretação da informação. Os conjuntos, em geral, fazem parte do nosso cotidiano e constituem uma ferramenta importante na tomada de decisões em muitas atividades. A cor da camisa nos dá uma ideia intuitiva de pertinência a conjuntos. Eu coloquei exemplo aí de clássico de futebol, né? Quando você vê todo mundo aí com uniformes e azul com branco, você pensa que é um time. Uniforme branco com preto, você pensa que é um time. Eu não botei dos nossos times aqui do Ceará pra não dizer que eu fico torcendo por A e por B, tá? Mas eu torço por um. Bom, vamos pra frente. Então, outros exemplos. Das pessoas com renda abaixo da linha de pobreza, é um tipo de conjunto. Das equipes do Campeonato Brasileiro de Futebol, é um tipo de conjunto. Dos cursos da área de exatas, é um conjunto, né? Que é contábil, administração, recursos humanos, ciências contábeis, tá? Dos números reais, x² menos 16 igual a 0. É um conjunto, tá? Isso é um conjunto. Então, temos conjuntos por toda parte, certo? Conjunto pode ser definido como uma coleção de objetos. Veja outros exemplos a seguir, né? O conjunto dos estados da região sudeste, o conjunto dos números pares, o conjunto de todos os mamíferos, que são ovíparos, o conjunto de todos os órgãos do corpo humano. Em geral, um conjunto é denotado por uma letra do alfabeto, maiúscula, viu? Conjunto A, conjunto B, conjunto C, né? Por exemplo, o E, conjunto da área, dos cursos da área de ciências exatas, tá? Então, eu posso ter também exemplos de mapas, né? São exemplos de conjuntos, tá? Aí, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a pertinência, né? Se Pernambuco é um elemento do conjunto dos estados brasileiros, então, o elemento pode ou não pertencer a determinado conjunto, né? Então, quando ele pertence, o símbolo é esse aí, pessoal, ó. O Ezinho, e quando ele não pertence, é um Ezinho cortado. Sempre eu uso pertence e não pertence quando eu estou trabalhando de elemento para conjunto. De elemento para conjunto. A letra E pertence ao conjunto das vogais. A letra C pertence ao conjunto nosso alfabeto, das letras que acompanham o alfabeto, tá? Muito bem. Conjunto vazio. É um conjunto que não tem nenhum elemento. Ele pode ser denotado de duas formas. Ou as chaves sem nada dentro, ou essa bolinha cortada. É um conjunto vazio. Conjunto diverso. É o conjunto de todos os elementos do contexto. A gente representa pela letra U, tá? Muito bem. Contido. Ah, agora chegou no contido. Dados conjuntos A e B, diz que B está contido em A, denotado por B, está contido A, se todos os elementos de B também estão em A. Ou seja, quando o B é subconjunto de A, certo? Vamos dizer que o conjunto A é todas as faces de um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o B é as faces dos números pares. Todo mundo sabe que os números pares são 2, 4 e 6. Não é isso? 2, 4 e 6. Todo mundo sabe disso. Muito bem, meus queridos. Então, nesse caso, eu digo que o B está contido em A. Pode olhar no desenhozinho que o B está dentro do A. Então, está contido é quando está dentro. Está contido. Então, é um Czinho na forma normal. Muito bem. E quando ele não está contido, é o Czinho contrário. Muito bem. Esse negócio aí de A está contido B e B está contido A, é só quando dois conjuntos foram totalmente iguais. Aí eu digo que um está contido no outro. Está bom? Os símbolos contido e não contido são utilizados para realizar conjunto com conjunto. Ai, meu Deus. Isso aí é chave para a gente aprender. Porque o aluno fica perguntando, João, e se eu vou usar pertence ou não pertence ou está contido ou não está contido? A dúvida está nesse aí. Os símbolos está contido ou não está contido são utilizados para relacionar conjunto com conjunto. Enquanto pertence ou não pertence, relaciona elemento com conjunto. A, se A contém B, então B está contido em A. Isso é só uma nomenclatura. Um conjunto é definido mediante a relação dos seus elementos entre duas chaves. Conjunto dos números naturais menores que 6. Eu boto a chavezinha e boto os números naturais menores que 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso colocar outras propriedades. Não é isso? A relação de Euler significa colocar os conjuntos num circulozinho. Um circulozinho oval. Isso é questão de relação de Euler. E vem os diagramas de Venn. Antes de chegar nos diagramas de Venn, eu tenho que voltar aqui para mim. Tá? Tenho que voltar aqui para mim para explicar melhor isso aqui na lousa. Tá? Deixa eu só dar uma frequência aqui. O William Martins vou usar. É mais ou menos isso aí mesmo, viu William? É mais ou menos isso aí mesmo. Eu estou com a blusa aqui, mas aqui atrás do computador está a blusa lá do time. Que é o Vessouza, não. Botou que é o Vessouza, não. Não sei o que foi. A Geo Furtado, Recursos Humanos. Ok, Geo? A Geo Furtado. Seja bem-vindo, meu irmão. A Geo Furtado, Recursos Humanos. Então, vamos lá. Deixa eu explicar melhor essa história de pertence, não pertence, está contido, não está contido. Tá? Vitória Raíssa, Recursos Humanos. Ok, Vitória Raíssa. Vitória Raíssa. Recursos Humanos. Obrigado, Vitória Raíssa. Show de bola. Então, deixa eu explicar melhor para vocês, pessoal. Essa história do pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém. Tá? Esse resumo aqui eu vou fazer, você pode até copiar se você quiser, tá bom? Eu tenho cuidado sempre de copiar no lugar certo, porque tem um escorre de fluorescente. Por exemplo, pique assim, eu não copio, porque dá um clarão ou uma fluorescente que tem aqui em cima, aí você não consegue ver, mas aqui dá certo. Tá bom? Ixi, a Antônia Maria já chegou. Cadê? Já tem tarefa? Calma, Antônia Maria. Primeiro tu me disse qual é o curso que tu é, tá certo? Bom dia. A internet estava ruim, eu entendo. A chuva aqui está muito forte em Guaiúba e muito por aí também. Antônia Maria me disse qual é o curso que tu tem, que eu vou, ao longo da aula, me dizendo que começa a questão da tarefa, tá bom? Tá certo? Vamos aprender primeiro. Então, pessoal, teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos, nós vamos ver esse cara aqui e esse cara aqui. O nome dele é pertence e o nome desse outro é não pertence. Quando é que eu uso pertence e não pertence? Eu uso pertence e não pertence quando eu vou trabalhar de elemento para conjunto, tá? Ó, eu vou usar isso aqui de elemento para conjunto. Beleza? Exemplo, exemplo. Eu tenho um elemento aqui. A. E aqui as vogais. Certo? A e as vogais. Aqui está só um elemento, ó. Aqui é só um elemento, tá? Então, quando é só um elemento, eu digo que o A pertence às vogais. Só isso. Não vamos complicar. Show? A mesma forma de que assim, é um ao alfabeto. Al-fa-beto. Tá? Esse um aqui, ele não pertence ao alfabeto. E um é um elemento? É, porque ele não tem chaves ao redor dele. É um elementozinho. Um é um alfabeto. Um em relação ao alfabeto. Um é número, não é letra. Então, não pertence. Tá bom? É só isso. Onde é que está a casca de banana, Jair? Isso aqui, ó. Presta atenção. Não copia ainda. Se eu botasse aqui... Isso aqui era a casca de banana. Por quê? Porque o 1 já não é mais elemento. É um conjunto. Só porque eu botei as chaves, ele deixou de ser elemento e passou a ser conjunto. Tá? Aí eu vou apagar esse aqui, tá? Para não complicar. Pronto. Estou copiando aí. É no caderno? Tem que passar para o caderno do rechim, porque esse vai pegar na manhã. Certo? Agora vamos para esse. Está contido. Não está contido. Contém. E não contém. Ixi, Maria. 4 agora. Tá? O nome desse cara aqui, o Czinho correto, é está contido. Esse aqui é não está contido. Esse aqui é contém. E esse aqui é não contém. Tá bom? Beleza? Tranquilo aí? Certo? Por exemplo, esse aqui está contido. Eu... Ah, sim. Todos esses aqui, ó. São de conjunto para conjunto. Tá? Esses quatro aqui é de conjunto para conjunto. De conjunto. Para conjunto. Beleza? Vocês já sabem que esses quatro de conjunto estão conjuntos. Só que esse aqui é diferente desse aqui. Qual é a diferença, professor Joios, pelo amor de Deus? Olha a minha referência. Referência, tá? A água está aqui nesse copo. Referência do menor para o maior. A água, ela é menor do que o copo. Então, é estar contida no copo. A água está contida no copo. É isso. Então, é do menor para o maior. Eu, Joio Wilson, estou contido aqui nessa sala. Com computador, com mesa, com pincel, com tudo. Tá? Então, do menor para o maior, é estar contido ou não estar contido. E do maior para o menor, é contém. Aqui, esse vidro de álcool, gel. Tá? Aí, ele diz, vem aqui assim, ó. Contém 250 ml. Contém. Porque do maior para o menor, é contém. Tá? Vocês aí estão contidos na sala da casa de vocês ou no quarto de vocês. Porque é de menor para o maior. E do maior para o menor, é contém. Essa sala aqui, contém o Joio Wilson, um impressor, um computador, uma câmera, uma lousa, pincel apagador. Na tua casa aí, a sala está contendo uma mesa, uma cadeira, um notebook, um celular. Tá certo? Uma caneta, um lápis, uma borracha, um caderno. Do maior para o menor, é contém. Vou anotar isso aqui agora para vocês. Tá bom? Então, esse aqui é do menor, do menor para o maior. E esse aqui é do maior, do maior, para o menor. Certo? Então, cuidado nisso. Vamos botar um exemplo, né? Para ficar mais claro. Certo? Vamos colocar um exemplo. Vou virar a câmera aqui só um pouquinho para cá. Vamos colocar um exemplo aqui, desses aqui. Tá? Desses aqui. Só um exemplozinho. Ó. Presta atenção. Eu tenho esse conjunto aqui. Um, dois, três. Certo? E tenho esse conjunto aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Você que está pequenininho, deixa eu fechar aqui a porta. Tá claro, tá? Eu sei que está pequenininho, mas dá para a gente fazer um esforço aí para ver, tá? Tá? Porque eu não quero tirar ele de estar contido ou não estar contido. Então, vamos lá. Está vendo que esse conjunto aqui é menor do que esse? Aqui só tem três elementos. E aqui tem quatro. Então, como o conjunto é menor, eu vou usar esse de cima. Está contido ou não está contido. Entendeu? É o tamanho do conjunto. Aí eu pergunto. Um, dois, três. Está contido no um, dois, três, quatro? Claro que sim. Então, está contido sim, ó. Certo? Da mesma forma, eu vou colocar esse conjunto aqui, ó. Alfabeto em relação a letras C e R. Tá? C e R. Ora, o alfabeto tem muito mais do que duas letras. Então, o conjunto alfabeto é maior do que esse conjunto aí que só tem C e R. Do maior para o menor, usa o quê? Contém ou não contém. Tá? Então, seria esse Czinho aqui, ó. O contém. Ele contém. Pronto. O alfabeto contém as letras C. Tá certo? Então, na verdade, é assim a ideia. Pertence ou não pertence? Você só usa de elemento para conjunto. Tá? Está contido ou não está contido? Contém ou não contém? Você só usa de conjunto para conjunto. Só que o está contido, que é esse aqui que eu estou apontando, ó. Está contido é de um conjunto menor para um conjunto maior. Olha ali. 1, 2, 3 em relação a 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. É de um conjunto menor para um conjunto maior. Por isso que eu uso está contido. Já o meu amigo contém, que é esse cara aqui, ó. Tá aqui embaixo. Tá na ponta do meu dedo, ó. Contém ou não contém? Tá vendo aqui? Pronto. Esse contém ou não contém aqui, ele é de um conjunto maior para um conjunto menor. Por exemplo, o alfabeto, que tá aqui. O alfabeto tem aquelas letras todas lá. Muito mais do que duas. Então, é um conjunto maior, esse do que o CR. Então, esse alfabeto aqui contém o CR. Tá bom? Beleza? Essa é a diferença básica. Anota aí bem rapidinho. Um minuto para tu anotar, para tu bater um print. Não se preocupe, que eu tenho a lista de exercícios para a gente fazer ali, para treinar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Apreche. Posso ir à frente? Posso arraixar? Posso dobrar? Apreche aí. Vou mandar um abraço aqui, tá? Bom, de onde pertence, não pertence, está contido, não está contido, nós vamos trabalhar agora o mais importante. Tanto quanto isso aqui. É união, interseção e subtração de conjuntos. Vou mostrar para vocês agora. Tá bom? Vou apagar aqui a luta. Qualquer coisa, bate um print aí, quem puder bater um print, manda aí para os colegas. Tá? Vou apagar aqui. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Alguém ensinando aqui o que significa esse símbolo? E esse símbolo tem um significado em especial, cada símbolo desse. Tá? Esse símbolo aqui significa união. Tá? A unido com B, B unido com C. E esse aqui significa, galera, intersecção. Intersecção. Intersecção, tá? Ou intersecção, como eu quero dizer, né? Como é isso? É que quando tem um conjunto e no outro ao mesmo tempo. Presta atenção, tá? E também tem um menos, que é a diferença de dois conjuntos. Vou explicar. Vamos dizer que o seu conjunto A tem esses elementos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? E o seu conjunto B, ele tem esses elementos aqui. É, quatro, cinco, seis e sete. Beleza? Tranquilo até aí, né? Aí eu quero saber de vocês... Muito bem, Vitória Raíssa. União. Aí eu quero saber de vocês o que seria, ó. Então, A união B e A intersecção... Opa! A intersecção B. Pronto! Quero saber o que é isso, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem quer estudar matemática, quem quer aprender matemática no sábado, nove e quarenta e oito da manhã, tá aí aqui. Então, vamos botar lá pra voar esse negócio, tá? A união B, meu povo, é o que está no A, unido com o B, junta tudo. Vixe, Jói, se nós tem um número aí que é igual, repete duas vezes, não, senhor, pra que isso? Escreve só uma vez. Então, a união desses dois conjuntos aqui, nada mais é do que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. União, unir. O nome já diz. O U é de união. Vamos unir os conjuntos. Beleza. E a intersecção? O que seria essa intersecção desses dois conjuntos? Intersecção, meus queridos alunos, é o que está no conjunto A e no B ao mesmo tempo. Os elementos que estão repetidos nos dois conjuntos. É isso. Então, olha pra cá. O que está repetido aqui? A intersecção B vai ser o 4, porque está aqui, está aqui, e o 5, porque também está nos dois conjuntos. 4 e 5. Pronto. Isso aqui é a intersecção. Tá? Então, a intersecção dos dois conjuntos, ó, 4 e 5. Tá certo? Entendido a intersecção? União, unitudo. Intersecção, só o que está nos dois conjuntos. O elemento em comum. Pronto, Vitória Raíssa. O elemento em comum. Show, Antônio Gabriel. 4 e 5, ele botou. Muito bem. Pessoal, existe uma coisa também chamada diferença nos conjuntos. Vamos ver se vocês se lembram disso aqui. É das antigas, hein? Vamos ver como é que está a lembrança de vocês. O que seria o A menos B e o que seria o B menos A? Certo? Deixa eu ver a atenção. O A menos B e o B menos A. O A menos B e o B menos A. O que seria? A menos B, pessoal, é o que tem no conjunto A e não está no B. O que é que tem nesse conjunto aqui que não está aqui? Ó. O A menos B é o que está no A e não está no B. O que é que está no A e não está no B? O 1 e o 2. Confere, ó. E o 3? 1, 2 e o 3. Opa, Jair, Wilson. 1, 2 e o 3. Não, ó. Está no A e não está no B. Certo? E o que seria o B menos A? O B menos A é o contrário. É o que está no B e não está no A. Quem é que vai vir nesse B que não está no A? Aqui nesse B que não está no A é o 6 e o 7. Não, ó. 6 e o 7 não estão no A. Show? Beleza? 6 e 7. Pronto. Então, recapitulando enquanto vocês copiam que eu vou fazer isso aqui de novo, só que agora com o diagrama de embre. Tá? Presta atenção. O A união B é eu vou juntar os elementos do A com os elementos do B. Então, junto tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não precisa repetir duas vezes os elementos comuns. Beleza? O A interseção B, já tinham dito aqui, é o elemento em comum, nos dois conjuntos, como a Vitória Raíssa disse. Show, Vitória! Então, é o que está no A e no B ao mesmo tempo, galera. O 4 está no A e no B e o 5 está no A e no B. 4 e 5. Beleza! E o que é o A menos B? O que é que está no A e que não está no B? O que está no A e que não está no B? Ó, está no A e não está aqui embaixo. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, que é o carro aqui embaixo. Beleza! E o que seria o B menos A? É o contrário. O que é que está aqui no B, pessoal? O que é que está aqui e não está aqui? Ora, quem está no B e quem não está no A é o 6 e o 7. 6 e o 7. Show? Beleza? Vamos fazer isso agora de outra maneira. No diagrama. É no diagrama que a gente vai aprender, que eu vou colocar uns probleminhas aqui com o diagrama. E tem um que vai cair lá na prova. Se é que você me entende, tá? Prova não, para nós assustarmos vocês. Na atividade avaliativa. Vamos lá! Vou fazer isso aqui. Vou dar só um minuto para você copiar. Bem rapidinho. Enquanto a gente passa aqui o velho álcool gel, porque já estou habituado, gente. Mesmo estando sozinho, todo tempo passando álcool gel, para não ter erro, para não ter problema, para não ter dificuldades. Tá? Álcool gel e hidratação. A chave para não pegar covid. Vamos cuidar, vamos cuidar, porque já estou com 53 minutos de aula no fim. Não tem nada ainda, vamos cuidar. Pronto. Nessa enraladinha que eu dei para tomar água, passar água no gelo, já passou meus minutos, viu? Eu faço esse propósito que vai dar tempo de ser copiado. Vou apagar aqui. E agora eu vou fazer de ferro. Vou apagar isso aqui também. Agora vamos ver. Vamos ver se você se garante, tá? Vai pensando aí. Conjunto A. Conjunto B. Dois, três, cinco, oito, quatro, nove. Certo? Está desse jeito aí. Aí eu quero saber quem é agora o A ou o B. Agora eu quero ver se vocês se garantem, tá? Quem é o A e a interseção B. Quem é o A menos B. E quem é o B menos A. Show? Vou ver se vocês se garantem mesmo. Vitória raíça. Misericórdia. Vamos lá. E agora, meu povo? Vamos se garantir aqui. Primeiro, eu escrevi o conjunto A aí, escrevi o conjunto B, mas vou ser de outra maneira, né? Dê um observado aí, dê um observado aí, pra você se desenrolar, tá? De outra maneira. Olha só. Quem é, certo? Quem é o A união B. Está no papo aí, né, meus filhos? A união B não é só unir? Eu vou unir esses números aí tudinho, quero nem saber. Ó. Dois, três, cinco, oito, quatro e nove. Pronto. Unir, né? O que é... Opa, já colocou ali o Gabriel. Um, dois, três, quatro, cinco, oito, nove. Show, Gabriel. Agora, o que é a interseção? A interseção é que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Onde é que está a interseção aí, meu povo? Memorize bem essa frase que eu vou dizer. A interseção está mesmo no meinho. Desculpa as palavras tuas. Mas aqui é o meinho. E é o meinho que é a interseção. Então, o cinco e oito é a interseção. Mas guarde isso, tá? Muito respeito. A interseção está mesmo no meinho. Tá bom? Porque nós vamos resolver as questões já, já. Probleminhas práticos aí no dia a dia. Se lembrando dessa frasezinha. Pedro Santos, cinco e oito. Júlia Renata, cinco e oito. Beleza, Júlia Renata? Beleza, Pedro? Sânia Cavalcante, cinco e oito. Pedro Santos, cinco e oito. Muito bem. Agora, olhe para cá. Quem é o A menos B? O A menos B é mais fácil de ver. O A menos B é o que está no A. E não está nesse B aqui. Então, o que está no A e não está no B. É só o que vocês conseguem ver. Dois e três. Dois e três. E o que é o B menos A? O que é o B menos A? É o que está no B, mas o que não está no A. Tem que estar no B e não está no A. Quatro e nove. Tá? Quatro e nove. Beleza? Show? A menos B. Vitória Raíssa, dois e três. Júlia Renara botou quatro e cinco. Onde é esse quatro e cinco, hein, Júlia Renara? Aqui eu vou te dar um croque. Brincadeira, Júlia. Tem que errar agora mesmo para depois a gente aprender, tá? Vitória Raíssa, quatro e nove. Jardel Ferreira, quatro e nove. Júlia Renara, nove. Ah, entendi, Júlia Renara. Quatro e nove. Muito bem. Quatro e nove é o B menos A. Simples, não é não? Simples, simples, simples. E se eu perguntasse quem é o conjunto A aqui? Ora, o conjunto A é esse, ó. Dois, três, cinco e oito, né? Né? Esse aqui é o conjunto A. E o conjunto B? Se eu perguntasse quem é, é esse aqui, ó. Quatro, cinco, oito e nove. Não posso perguntar de qualquer maneira, tá? Certo? É a mesma coisa do exercício anterior. Eu só fiz colocar de uma outra forma, tá? Eu não estou sabendo, é de nada, porque minha internet voltou agora essa merda. Calma, João, calma, 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 se acalme, tranquilo. Conte de um a dez, não é culpa sua da internet, é da internet lá, que está caindo, eu entendo. Mas vamos com calma, vamos com calma, que a gente vai aprendendo aos poucos, meu querido, viu? Relaxa aí, relaxa aí. Vamos não se abaixar, não, que tudo é ao seu tempo, tá bom? E eu vou fazendo exercícios para ensinar vocês aqui o exercício direitinho, tá bom? Muito bem. Agora, feito isso aqui, na teoria dos conjuntos, eu vou voltar para o slide aqui, porque tem uma questãozinha para a gente fazer, viu? Vou voltar aqui para o slide, para vocês verem como é legal a questão. Pronto, tá aí o que eu queria. Olha só para essa questão aí, deixa eu ver se dá para vocês lerem. É, eu entendo, viu, Kélvia, porque está chovendo bastante, né? Por isso que eu fiquei com medo de ir para a Baturité, porque eu pude ir lá na casa da minha mãe, a internet está ruim, e aqui na escola vem um pacote de internet para a escola todinha. E só quem está usando a internet, na teoria, sou eu e o vigilante que está lá na frente, né? O vigilante está lá na frente. Pronto, só nós dois. Então, a internet tinha que funcionar aqui. E ainda trava ainda, aqui e acolá, ainda dá uma travadinha. Então, vamos ter paciência, que a gente vai articulando, viu? Não se preocupem, vai dar certo. Mas olha essa questão aí, pessoal, como é bacana. Ó, envolvendo conjuntos, tem cheiro de prova, hein? Cuidado! Numa pesquisa em que foram ouvidas crianças, constatou-se que 15 gostavam de refrigerante, 25 gostavam de sorvete, e 5 gostavam de refrigerante de sorvete. quantas crianças foram pesquisadas? É isso que ele quer saber, certo? É isso que ele quer saber aí, né? Certo? Beleza? Vamos analisar aí, né? Eu vou responder, vou falar de novo. Numa pesquisa que foram ouvidas crianças, constatou-se que 15 crianças gostavam de refrigerante, 25 de sorvete, e 5 gostavam de refrigerante de sorvete. Quantas crianças foram pesquisadas? Ah, menino, deixa eu anotar os dados, para depois eu deixar a cala grande, tá? Agora sim, cheiro de prova, hein? Isso daí, cheiro de prova. Mas eu vou ensinar bem direitinho. Pessoal aí, João. Agora tu vai ficar... Diz aí na questão que 15 gostam de refri. Então, refri... São 15. Não, vou botar a palavra toda, né? Porque senão vai dizer que eu sou da crise. Refrigerante... São 15. O que mais que diz na questão? 25 gostavam de sorvete. Sorvete... 25 crianças. O que mais que diz na questão? Cinco crianças gostavam de refrigerante e sorvete. Refrigerante... Refrigerante... E... Sorvete... Cinco crianças. Tá? Ele quer saber quantas crianças foram pesquisadas. Número de crianças. Ponto de internação. Ó... A história... Eita, tá cheio de resposta aqui. Tá cheio de resposta. Vamos lá. Leu já a resposta de vocês. Numa questão como essa, por onde é que você tem que começar? Você tem que começar... Sempre... Pela interseção. Toda questão como essa, de teoria dos conjuntos... Que a gente vai fazer algumas aqui... Você começa sempre pela interseção. Você... Primeira coisa que você faz... Identifica... Identifica... Qual é... As variáveis que tem na questão. Aí tá dizendo refrigerante e sorvete. Vou afastar pra cá pra vocês verem. Refrigerante e sorvete. Então, sem refrigerante e sorvete... Então, eu vou fazer só dois circulozinhos. Um de refrigerante e sorvete. Segunda coisa que você olha... Tem interseção? Tem gente que gosta dos dois ao mesmo tempo? Aí, no problema, diz que tem cinco. Cinco que gostam de refrigerante e sorvete ao mesmo tempo. Tô apontando até com o número cinco. Tá bom? Então, vamos nessa. Ó... Primeira coisa que você faz aqui... Deixa eu baixar mais aqui pra vocês verem. Tá? Ó... Primeira coisa que você faz... Circulozinho... O outro circulozinho tocando... Eu vou botar R de refrigerante... Tá? E S de sorvete. Copie aí no seu caderno. Faça aí o circulozinho. Não vamos tentar adivinhar, não. Viu? Adivinhando... Se você for adivinhar, me dá logo o número da Mega Sena. Não vamos tentar adivinhar, não. Vamos fazer um negócio bonito mesmo. Na lógica. Na matemática. Ó... Refrigerante e sorvete. Onde é que o curso já eu fiz que começava? Pelo meinho. Pela interseção. Por aí que começa. Quem é o número do meinho? Cinco. Cinco gostam de refrigerante e sorvete. Então, cinco tem que ficar aqui, ó. Cinco crianças gostam disso. Tá? Aí sim. É o famoso de trás pra frente. Então, vamos de trás pra frente. Né? Aí depois ele diz assim. É... Quinze gostam de refrigerante. Tá aqui o refrigerante. Quinze gostam de refrigerante. Eu vou botar quinze aqui? Claro que não. Por que não, Jorge? Porque tu tem que diminuir de cinco, meus queridos. Diminui de cinco, vou botar o valor. É quinze que gostam de refrigerante. Eu sei. Mas tu tem que diminuir de cinco pra poder dar a resposta correta. Então, eu tenho que botar um dez aqui. Por quê? Porque eu tenho que diminuir cinco daqui. Se eu botasse um quinze aqui, meu povo, quinze por cinco dá vinte. Aí não rola. Né? Então, quinze menos cinco dá dez. Ó, o queijo tá não tá? Correto. Então, a jogada é... Não vamos complicar. Começa da interseção e diminui sempre pelo número da interseção. Aquele é do meiinho, que fica no meiinho. Tá bom? Que no caso aí é cinco. E vinte e cinco gosta de sorvete. Vinte e cinco gosta de sorvete. Se eu diminuir de cinco, vai dar um vinte. Show! Aí o que ele quer saber? Número de crianças. Qual é a resposta? Dez mais cinco mais vinte. E vai dar trinta e cinco. Tá vendo, ó? É por aí que a gente faz uma questão. Bate a fotinha aí. Bate a fotinha aí que eu vou ler aqui o... É... O chat. Pra parabenizar os meninos que fizeram bem direitinho. Tá? Deixa eu ler aqui. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. O Antônio e o Gabriel, trinta e cinco. Show, Gabriel. A Joana Pontes botou o vinte, tudo bem. A Joana Pontes depois botou trinta, tudo bem. Pedro Sancho, trinta. Vitória e Raíssa, trinta. Natália, trinta e cinco. Ok. O Gabriel, trinta. Depois a Joana Pontes botou trinta. Juniandade, trinta. Isabel, trinta. A Vitória e Raíssa diz que a interseção é cinco. A Sinara, trinta e cinco. E o Pedro Santos, show. Então, pronto. O que eu quero é que vocês participem. Que eu estou vendo a participação de vocês. Agora a gente vai aos poucos acertar nas questões. Quem não acertou essa, não tem problema. Tem outra pra acertar. Tá bom? Mas vocês entenderam aí, né? Eu começo pela interseção e depois vou diminuindo os valores. Tá? Dá só uma copiada aí. Eu bati um print. Deixa eu tirar a minha cabeça do meio. Dá uma copiada aí. Então eu bati o print. Pra gente analisar. Capricha, hein? Acho que já deu o tempo. Né? Vamos passar pra frente. Vamos passar pro slide. No slide tem mais emoção. Pronto. Olha essa questão dois aí. Bem rapidinho, né? Numa concentração de atletas, há 42 que jogam basquete, 28 vôleibol e 18 vôleibol e basquetebol. Tá? Não sei se dá pra entender aí a... A escrita do português, né? Não tô achando muito legal essa escrita do português, não. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Assim fica legal. Deixa eu botar assim. Pronto. Vamos ver se vocês estão vendo direitinho. Estão vendo. Estão vendo ou não? Vamos ver agora. Eu tirei aqui da... Pronto. Agora vocês estão vendo. A questão é essa aí, tá? Analisa a questão. Vamos lá. Agora vamos ver se a gente acerta essa. Pra gente ficar forte e inteligente. Se não acertar, a gente vai fazer outra, tá? Quero a maioria acertando agora. Diz assim. Numa concentração... Vou até botar aqui no chat questão 2. Questão 2. Numa concentração de atletas, há 42 que jogam basquetebol, 28 vôleibol e 18 vôleibol e basquetebol. Simultaneamente. Qual é o número de atletas da concentração? Pronto. Vamos anotar os dados, meu povo. A gente se garante neve. Vamos anotar os dados daí. Eu já vou apagando aqui esse negócio aqui, tá? Tá vendo aqui os cálculos do anterior. E aí, ele diz assim, ó. Numa concentração, há 42 que jogam basquetebol. Então, tá assim. Basquete, só basquete, tá? 42, é isso que ele diz. E 28 que joga um vôleibol. Vôlei, 28. E disse mais que 18 jogam 2. Vôlei e basquete. Vôlei e basquete, vou ser 18. Beleza? Aí, ele quer saber qual o número de atletas. Certo? O número de atletas. Vamos ver se ele acerta agora. Ponto de interrogação, né, João Wilson? Pronto. Vamos lá. Vamos ver se a gente se garante agora e acerta essa. Vamos fazer logo as duas, ó. Os dois de agra onde vem. Vocês estão vendo aí que 18 gosta dos dois. Então, tem uma interseçãozinha, né? Eles se encontram. Para a gente não errar, para a gente fazer tudo parecido. Nós, eu e vocês, quando vocês fizerem aí a tabela, botam o basquete aqui e o vôlei aqui. Tá bom? Vai ficar igual. Pronto. Depois que vocês fizeram, começa logo pela interseção. Quem é a interseção aí? É 18. O Jardel já... 18. Várias pessoas já estão colocando 52. Então, 18 aqui. Tá? Vamos ver se a gente acerta. Estou gostando de ver aí, hein? Todo mundo botando as respostinhas. E o Pedro Santos já botou ali. Interseção 18. Beleza. É por onde a gente começa. É pelo meinho que a gente começa. Tá? Então, vamos nessa. 18. Meu povo, o basquete tem 42. Mas não já tem 18 aqui? Quantos eu vou colocar aqui? É só tu pegar 42 e diminuir de 18. Mas dá quanto, hein? 24. Certo? 24. Basquete. Porque 24 com 18 tá 42. Beleza. Valeu, Pedro. Aí agora, quantos vôlei? Ora, se vôlei já tem 18. E aqui tá dizendo que são 28. 28 menos 18. Não. 28 menos 18. Porque eu pensei que diminui da interseção. Vai dar um certo. 10. Pronto. Aí agora, ele quer saber quantas pessoas foram, quantas pessoas estavam no jogo, né? Não é só somar, ó. 24 mais 18 mais 18 mais 10. Beleza? 24 com 18, 42 com 10. Beleza? Show. Vamos ver quem já colocou 52 no chat. Deixa eu parabenizar aqui vocês. Deixa eu sair do meio, né? Pra vocês verem direitinho. Vamos lá. Depois do que eu botei segunda questão. Taylan, 52. Natália Oliveira, 52. Antônio Gabriel Feitosa, 52. Aí vem quem mais? Vitória Raíssa, 42. Não, Vitória, 52. Jardel, 52. O Pedro Santos, que a interseção é 18. Perfeito. A Joana Pontes botou 52. Show de bola. O Jardel, 52. A Isabel, 52. O Pedro Santos, 24. A Joana, 24. Que é o valor do B. Do A, né? E o Júnior Andrade, 24. Show. Beleza? Tranquilo? É só você ter paciência na hora de desenvolver a questão. Se você tiver paciência, você consegue bem direitinho. Chegou agora o 10 do Júnior Andrade, né? Porque a internet tá ruim. Claro, eu entendo. Que é do vôlei. Mas a resposta correta é 52. Bate um print aí. Deixa eu tirar na cabeça do meio. Bate um print aí. Pra gente ir mais à frente. Capricha aí. Pra gente ver se garantiu mesmo. Tá? 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 Apreche aí, hein? Algumas questões, pessoal. Eu vou já mostrar a resolução de vocês aqui, pra que vocês possam compreender. Deixa eu passar aqui pra mim, pra vocês. Preste bem atenção nessas questões aqui, que eu quero que vocês estudem ela. Não vou me esticar, porque o meu tempo tá esticando. São 10 e 13, eu tenho que dar mais... Tenho que entrar na parte de função e na parte de domínio e contra domínio e conjunto e macho, tá? E produto cartesiano. Tenho que entrar nisso aqui, pra poder depois passar a avaliação pra vocês. Porque senão o tempo não vai dar certo. Tá bom? Então, preste bem atenção. Eu vou colocar essa questão aqui e já vou mostrar a solução dela. Lembrando que está no grupo. Então, basta estudar pela solução também das questões. Vai com a questão dessa que tá na prova. Né? Então, preste atenção nessas questões aqui, pra vocês entenderem. Tá? Eu vou botar a questão todinha no quadro, pra ficar melhor pra vocês verem. Diz assim, ó. Uma avaliação contendo duas questões foi dada a 200 alunos. Tem duas questões. Quer dizer, a primeira questão e a segunda questão, tá? 50 alunos acertaram as duas questões. Significa que isso aí é a interseção, beleza? É o número que fica aqui no meio. 100 alunos acertaram a primeira e 99 acertaram a segunda. Ó, se 100 acertou a primeira, se você diminuir de 50, fica 50. E 99 menos 50, tá 49, né? Quantos alunos erraram as duas questões? Vixe, professor. Você não fez nenhuma parecida com essa, não. Realmente não fez, não. Você primeiro vai colocar no diagrama os números. Vai somar tudo e diminuir de 200. Porque eu não falei total de alunos. Agora eu já dei o total de alunos que é 200. Tá? Deixa eu explicar de novo. Mas eu vou mostrar a solução aqui. 50 alunos vai ali pro meinho. Né? 100 alunos acertaram a primeira, ó. Só que de 100 você diminui 50 e fica 50 aqui. E 99 acertaram a segunda. De 99 você diminui 50, né? Fica 49. Aí você soma tudo. Quando você somar, você diminui de 200, que é pra poder dar exatamente os alunos que erraram. Porque quem não acertou nem a primeira, nem a segunda, nem as duas, é porque errou as duas questões. É isso que ele tá perguntando. Tá? Olha aí, ó. A solução dela. 50 vai pra interseção. 100 menos 50 dá 50. E 99 menos 50 dá 49. Não é isso? Aí basta eu somar isso aqui tudinho, ó. 50 mais 50 mais 49 dá 149. 149, se eu diminuir de 200, vai dar quanto? Né? Essa é a ideia. Tá bom? Ok aí? Né? Olha essa outra questão aqui do automóvel. Ó, um levantamento socioeconômico entre 200 famílias de um bairro revelou que 34 tem casa própria, 44 tem autonóvel e 16 tem casa própria e automóvel. Qual é o número de famílias que não tem nem casa própria nem automóvel? Mesmo procedimento daquela anterior. Agora eu tô perguntando o que não tem, né? O que é a interseção aí, pessoal? 34, 44 ou 16? É o 16, né não? Então, ó, casa própria e automóvel. Aí você bota o 16 lá no meio. Aí o casa própria, você diminui 34 e 16. E o automóvel diminui 44 e 16. Certo? Quando você diminui tudo isso aí, você soma esses números todos e diminui de 200, ó. Tá, ó. 16, casa própria e automóvel. 18, casa própria, 34 menos 16 sobre 18 e 44 tem automóvel, menos 16 sobre 28, tá? Quando você somar tudo isso, vai dar 62. Se você diminuir de 200, que é o total de famílias, vai dar as famílias que nem tem casa própria nem automóvel. Certo? Beleza? Tranquilo? Ok? Muito bem. Esses dois exemplos que eu coloquei, foi só para a gente fortalecer a história do... Fortalecer a história do Teoria dos Conjuntos, tá bom? E vai ser... Teoria dos Conjuntos na prova, pessoal, vai ter três questões. Tá? Uma de pertence e não pertence. A outra para fazer união, interseção e subtração. E uma desses probleminhas aí. Tá bom? E as outras duas é do assunto que eu vou começar agora. Que é tudo bem dividido em minha aula. Só tenho, ó... Tenho 10 e 17 até 11 horas para fazer isso aqui. Mas é rápido, dá para fazer. Assim que eu terminar, eu já mando o PDF da avaliaçãozinha para vocês. Vocês fazem e mandam para mim. Tá? Tem que fazer isso até duas horas. Caso você não faça isso até duas horas, não tem problema. Não tem problema. Você faz mais tarde e me manda mais tarde. Tá bom? Mas aí, quanto mais rápido você fizer mandar para mim, quando você for fazer outra prova de noite no sistema, aí eu já coloco a sua nota final. Tipo assim. Jair, eu vou fazer agora até duas horas. Beleza. Faz, mandou para mim no WhatsApp. Como é que você faz e manda no WhatsApp? Você responde só as... Coloca só as respostas no caderno. Bate a fotinha. Eu atoloco o seu nomezinho unindo lá em cima. Bate a fotinha e manda para mim. Beleza? Show. Só isso. Nada mais. Pronto. Aí você faz. Eu já corrijo e já guardo aqui comigo. Quando for a outra prova que for no sistema, eu já estou contabilizando com a nota dessa. Aí a nota final lá já fecha. Tá? Caso você não faça essa primeira prova agora. Não, não deu tempo não. Eu vou fazer o almoço. Vou precisar sair, não sei o que. Eu vou chegar em cima da aula da aula da tarde. Não tem problema. À noite você faz, certo? A de PDF e faz a do sistema. Aí quando fizer a do sistema, eu corrijo e boto a sua notazinha lá. Não tem problema. Tá bom? Aqui só tem solução em aprendizagem. Vamos sair da teoria dos conjuntos? Vamos para o plano cartesiano e função? Ó, eu tenho que explicar o que é plano cartesiano, o que é função, e o que é domínio e contradomínio em conjunto e imagem. São essas três coisinhas para a gente encerrar a nossa aula da manhã. Lembrando que essa prova que eu vou colocar em PDF agora são seis questões. E tu escolhe cinco para tu fazer. Não precisa fazer as seis. Ah, professor, se eu quiser fazer as seis. Faça, meu filho, faça as seis. E aí se tiver alguma errada, eu vou lá e tiro. Tá bom? Eu tiro assim, porque ela só vai valer cinco pontos. Por isso que eu botei seis questões para você escolher cinco. Tá bom? Cinco pontos essa de hoje, de manhã, e cinco pontos a dia de tarde. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Pois vamos lá. Vamos para o plano cartesiano. Quero ver se vocês se lembram disso aqui, pessoal. Plano cartesiano. Se lembra como é o plano cartesiano? Vocês se lembram como é que marca os pontos no plano cartesiano? Se lembram disso? Ó. Opa, deixa eu botar o nome, né, Jair Wilson? Plano cartesiano. Tá? Anota aí no teu lado da E. Plano cartesiano. Tem um eixo aqui e um eixo aqui. Alguém sabe o plano desse eixo? Sabe qual é a letrinha que tem aqui nesse eixo? Eixo X, ou das abcissas. E esse eixo aqui em cima? É o eixo Y, ou das ordenadas. Tá? Como é que eu marco os pontos, professor? Porque eu não sei. Vou ensinar agora mesmo para você como é que você marca esses pontos. Olha só como é que eu marco os pontos. Vamos supor que eu tenho um ponto A, 2 e 3. Sempre quando você for marcar os pontos no plano cartesiano, a questão não é para você marcar os pontos, tá? Como é que faz para marcar os pontos no plano cartesiano? Basta, basta, colocar, ó, X e Y. Tá? Primeiro valor é sempre do X e o segundo valor é do Y. Para cá, bem aqui assim no meio, bem no meio, é o zero. Tá? A direita é o positivo do X e a esquerda é o negativo do X. Tipo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para cima é o positivo do Y. 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo é o negativo do Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Estão lembrados? É assim que a gente resolve. Tá? Então, preste bem atenção. Aqui, 2 e 3, marca 2 no X, 1, 2 e 3 no Y, 3 no Y lá em cima. Tenta marcar com a mesma distância. Aí, professor, para vocês terem uma régua? Não, tenta marcar na mesma distância, assim, dá certo. Mas, pelo menos, uma superfície reta aí para fazer em cima, tá? Um cartão de crédito, uma caneta, sei lá, mas uma régua seria o ideal. 3 no Y, ó, 1, 2, 3. Pronto, e agora, professor? Agora, você vai prolongar os pontos, ó. Esse vem para cá e esse vem para cá. Aqui, ó, estou lá. Tá bom? É assim que a gente marca os pontos no pano cartezinho. Ah, mas aí foi muito fácil, joia. Vitória Raíssa arrabutou XY. Show, Vitória Raíssa. Coração, hein? Isso foi um ponto positivo e um negativo, joia. Agora, o que nós vamos fazer? Suponem que o ponto B seja menos 1. E 2. E X. Como é que marca o menos 1 e o 2, joia? Esse menos 1 é onde? No eixo X. Primeiro no eixo X. Então, menos 1 é aqui, ó. Menos 1. E depois do zero é menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1 e 2. O gel é 2. 1, 2, 3. Daqui 2, ó. Tá? Então, é só fazer, ó. Tanã, tanã, tanã. Tanã, 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 tanã. Não vai ao encontro do outro. É o ponto B. Show? Fácil, light, simples, tranquilo. Não há o que complicar nisso aqui, tá? Mas se fosse um 2 negativo, joia, como é que faria? Ponto C. 4 e 0. Ponto D. Não. A tolutana é com 0. Sem ser com 0. Ponto C. Menos 2 e menos 3. X. Como é que eu marco menos 2 e menos 3? Ó. Menos 2 no X. Onde é o negativo X no X? É pra cá. E menos 3 no Y. Onde é o negativo X no Y? É pra cá, é pra baixo. Então, ó. Menos 1, menos 2. Né? E aqui? Menos 1, menos 2, menos 3. Pronto, ó. Tá aqui um ponto, tá aqui o outro. Um vai encontrar com o outro, ó. Retinha passando pelo menos 3. E retinha passando pelo menos 2. Certo? Menos 2, menos 3. Beleza? Tranquilo? Ok? Bom. Esse seria o ponto C. E o ponto D? Vamos botar agora o X negativo, o X positivo e o Y negativo. Pronto. 3 e menos 2. Como é 3 e menos 2? Como é que fica? Como é que eu marco? 3 e o X, pessoal. 1, 2, 3. E menos 2? Menos 1, menos 2. Pronto. Tanan, tanan, tanan. Tanan, tanan, tanan. Com tudo aí. Tá? Professor, como é que marca ponto com 0? Marca ponto com 0 é o seguinte, ó. Próxima. Vamos supor que você tem um ponto aqui, 4 e 0. Sempre quando é um ponto e o 0, sempre quando é um número e 0, o 0 e o número, o ponto sempre fica em cima desse número. Não dá pra prolongar o 0. Não dá. Tá? Então, se eu tenho um ponto e o 0, eu acho que é esse 4. É no eixo X. Então, vamos nessa. X positivo, aqui tem 1, aqui tem o 2, aqui tem o 3, aqui tem o 4. Então, o ponto é aqui em cima do 4. O ponto é. Beleza? É isso. Simples assim, né? Ponto F. Tá aqui do lado, tá? Não. Mais aqui. Porque tem a fluorescente, né? Vem aqui assim, ó. Não vai atrapalhar vocês de ver. F, ponto 0 e 2. Não, 0 e 1. Pronto. Esse 0 é onde? É no X e esse 1 é onde? No Y. Então, eu vou procurar o 1 no eixo Y. Eixo Y, 1 é bem aqui, ó. Esse é o ponto F. Tá? Ponto G, menos 3 e 0. Ponto H, 0 e menos 4. Pronto. O ponto G, pessoal. Menos 3 e 0. Menos 3 e menos X. Então, menos 1, menos 2. Vamos ver bem aqui assim. Esse cara é o ponto G. Tá? E o ponto H, 0 e menos 4. 0 e menos 4, menos 4 é o Y. Olha aí, meu time. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4. Pronto. Esse aqui é o ponto H. Só isso. Tá? Então, nós vamos ter uma questãozinha lá. Só para marcar os pontos do plano cartesiano. Você marca os pontinhos e sobra. Tá certo? Só para marcar os pontinhos do jeito que eu fiz aí. Ok? Tenta bater um print ou tenta copiar. Vou te dar dois minutos. Vou te dar certo. Eu vou agora para a definição de função. Tá? 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 Vocês viram que a gente sempre relaciona um valor do X com o valor do Y, né? Tá? Não é uma coisa assim fácil, fácil, fácil. Mas se você fizer com calma, dá para você fazer. Então, a gente relaciona um valor do X com o Y. A partir disso aqui que eu vou trabalhar o que é função. O que é função? Função é uma relação entre elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto. Aqui eu fiz uma relação entre o X e o Y com o achar o ponto. Então, função é exatamente isso. Essa relação entre elementos do mesmo conjunto. Tá? Só mais 30 segundos e eu apago aqui. Ou então, bate um print e coloco ali no grupo. Tá? Deixa eu ver aqui o WhatsApp se alguém me perguntou alguma coisa. Do grupo de vocês. Tá? Não, não tinha nada não, assim, importante não. Certo? No grupo não. Beleza, vamos para frente. Vou apagar. Pessoal, isso aqui vai ser uma questão da prova que é a definição de função. Eu queria que vocês ficassem muito atentos para vocês fazerem essa definição de função bem direitinho. Tá certo? Deixa eu virar aqui mais um pouquinho a lousa para poder perder esse espaço aqui. Para vocês ficarem bem atentos. Tá bom? Aqui eu só tenho 20, 31 minutos para fazer isso. Então, prestem bem atenção que a gente vai fazer aqui a definição de função bem direitinho. E eu preciso que vocês copiem, tá? Função e a definição. Depois eu explico bem direitinho como é que você... É uma definiçãozinha bem rapidinho. Duas fraseszinhas bem rápidas, tá? A definição. Para a definição. Para a definição. Para a definição. Todos... Todos... Todos os elementos diários ligados. Deflorescentes. Deflorescentes. Já ligados. Dois. Cada elemento de ar... Ligado... A um único... E é elemento de B. E é elemento de B. Pronto. Eu preciso que vocês copiem essas duas definições aí. Para ser função... Uma função de A e B. Todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados a um único... Têm que estar ligados. E cada elemento do conjunto A deve estar ligado... Cada elemento de A ligado a um único elemento de B. Tá? Exatamente isso aqui. Vocês só copiarem. Bote só um ok no chat para saber que vocês copiarem. Vamos fazer aqui os exemplos. Tá bom? Cada elemento de A... Ligado a um único elemento de B. E todos os elementos de A devem estar ligados. Tá bom? Capricha aí. Capricha aí. Vou sair do meio e vou dar um minutinho que vocês copiarem. Pronto. Já tem um ok do Pedro Santos. Obrigado, Pedro Santos. C-10, garoto. Show. Pronto. Ok do Gabriel. Ok da Natália. Obrigado, Natália. Ok, Isabel. Ok, Joana. Obrigado também. Ok. Achei o frutado. Beleza, meu irmão. Vamos em frente. Muito bem, Vitória Raíza. Vamos lá. Presta bem atenção, pessoal, que isso aqui é uma questãozinha que é legal, viu? Até uma piada aqui meio machista para fazer. Mas não vou fazer, não, porque senão vocês vão me julgar mal. Vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto A, certo? Presta atenção. E aqui eu tenho um conjunto B. E a função vem daqui para cá. Sempre a função é de A para B. Por isso que tem uma setazinha aqui, viu? Tem uma setazinha aqui. Ok? Aí o F é de função, função de A em B. Normalmente se determina função de A em B. Quando o cara está aqui, por exemplo, eu tenho três elementos aqui. Eu não vou botar números, só esses três pontinhos para dizer que são elementos. São números. Não vou colocar para não enxergar a figura, tá? E aqui são números também. Então, para ser função, todos os elementos de A têm que estar ligados. Por exemplo, se estiver desse jeito, não é função. Por que, Jair, isso aqui não é função? Porque esse cara aqui não está ligado. Todos os elementos de A têm que estar ligados. Então, isso aqui é função. Sim. Beleza? Tranquilo? Vou botar outro exemplo. Agora vai começar a brincadeira, viu? Se segura aí. Vou botar bem aqui assim. Isso aqui é um conjunto A. Isso aqui é um conjunto B. Certo? Esse cara aqui está ligado nesse, esse cara aqui está ligado nesse, esse cara aqui não está ligado. Então, isso aqui é uma função. Isso aqui não é uma função. Certo? Por que não é uma função, Jair, isso? Porque os elementos, têm elementos de A que não estão ligados. Está vendo? Então, isso ali não é uma função. Ok? Beleza? Isso aqui não é uma função. Isso aqui é uma função. Aí está muito fácil. Agora vamos deixar mais bonito. Atenção para as cascas de banana. Vou só fazer aqui. De A em B, com Fzinho. Tá? Certo? Aí vem aqui assim. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui. E esse aqui vem aqui. Certo? Certo? Calma. Vou colocar o B aqui assim ainda, tá? Só puxar para não ir mais para cá. Aí vou colocar o outro aqui. Conjunto A. Conjunto B. Esse aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui. E esse aqui vem aqui. Tá? Vai ficar bonitinho. Vou até botar que esse aqui vem aqui. E esse aqui vem aqui. Pronto. Agora, qual dos dois que é função? Qual dos dois que é função? Qual dos dois que é função? Precisa atenção. Vamos analisar se esse aqui é função. Tá? Primeira situação. Todos os elementos de A estão ligados? Estão. Segunda condição. Os elementos de A estão ligados a um. E o elemento de B. Ó. Esse aqui está ligado em um. 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 E pode, professor Joios, todos estarem ligados no mesmo conjunto? Pode. O importante é que esteja ligado somente em um. Tá? Então, isso aqui, galera, é uma função. Sim, isso aqui é uma função. Já aqui, ó. Vamos analisar. Todos os elementos de A estão ligados? Sim, estão ligados. Os elementos de A estão ligados em um elemento em B. Opa! Espera lá. Para, para tudo, para tudo. Tá? Esse elemento aqui está ligado em três imagens. Ó. Não pode. Não pode. Ele está ligado nesse. Está ligado nesse. Está ligado nesse. Não pode. Então, não. Não é função. Tá? Para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados. E os elementos do conjunto A têm que estar ligados a um único elemento de B. Tá certo? A um único elemento de B. Não interessa se é todo mundo, não. Não interessa se é todo mundo, tá? Ah, meu filho, estão os três ligados no B. Não interessa. O importante é estar ligado em um único elemento em B. Já aquele lá, ó. Deu de gaiato, viu? Não pode não. Está ligado em três ou em dois. Não pode. Tem que estar ligado em um único elemento lá do nosso conjunto. Mesmo que seja um B. Se for todo mundo ligado nele, já pode. Beleza? Tranquilo? Tem uma questão lá na prova que é só para perguntar se é função ou não é função. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para frente. Copie bem rapidinho para a gente ir para o último assunto da hora de de manhã, que é domínio contra domínio em conjunto temático. É bem facinho, viu? Tá preenchendo. Ou copia, ou bate um print. Não tiver, vamos para frente. Apareceu um monte de ok aí, mas dá ver a outra pergunta do passado. vai me enrolar. Olha só como nós já vimos agora de manhã. Pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém, união, interseção, subtração de conjuntos, plano cartesiano e definição de função. Deu? Eu boto mesmo para voar, é muito conteúdo, né? Mas eu estou esticando agora de manhã para ser mais light à tarde, porque à tarde vocês estão mais cansadinhos de mim, tá bom? Vamos para o último assunto, que está terminando minha aula. Falta aí 23 minutos para terminar e eu preciso terminar aqui com esse assunto. É bem fácil, tá? O professor Rajé quer dizer que é difícil, né? É fácil mesmo. domínio contra domínio contra domínio e contra domínio. Domínio contra domínio. E, entendeu, a forma recente? E contra domínio. O nome é grande, mas é bem fácil, tá? O nome é grande. Travou, viu? Travou, mas já voltei. Tá bom? Beleza? Domínio contra domínio e conjunto imagem. Vamos lá. É assim, pessoal. Olha como é fácil. Você tem um conjunto A, certo? Um conjunto B. Com a função de A em B. Tá? Vamos supor que aqui tem o número 2, aqui o número 3, número 4, aqui o número 5, número 6, número 7, número 8. Tá? Vamos dizer que o 2 vem aqui no 5, o 3 vem no 6, o 4 vem no 7, já sobrou o 8. Pode sobrar o 8? Pode. Pode sobrar elemento no conjunto B. Foi, deu uma travada, viu, Vitória Raíssa? Mas eu dei uma atualizadazinha aqui. É a minha internet também, né? O sistema, às vezes, não aguenta. Mas já deu ok aqui. Tá bom, querida? Show de bola. Então, como eu estava dizendo, domínio contra domínio. Isso aqui é uma função. Pode sobrar elemento no conjunto B, professor? Pode. Não tem problema, não. Não tem problema. Tá? Então, se pode sobrar elemento, eu quero saber o que é domínio. Domínio, pessoal. Um conjunto A é de uma função de A e B, né? De uma função de A e B. É de onde está saindo a função. A função está saindo para o A e está apontando para o B. Isso aqui é uma setinha, viu? Por isso que pareça. Então, domina sempre os elementos do conjunto A. Dois, três, quatro. Tá? E o que é o contradomínio, professor Jair? O contradomínio, que é o CD, é onde está chegando a setinha. Não está apontando a setinha. A setinha está apontando para o B. Então, o contradomínio é o conjunto B. O contradomínio vai ser cinco, seis, sete e oito. E o que é conjunto imagem, professor? Ou imagem da função? Tanto faz dizer conjunto imagem como imagem da função. Tanto faz dizer. O que é esse conjunto imagem? Esse conjunto imagem são os elementos que estão sendo ligados dentro do conjunto B. Quem é que foi ligado aí dentro do conjunto B? O cinco, o seis e o sete. Pronto. É só isso. Tá? Só isso que é domínio contra domínio do conjunto imagem. Então, o domínio, repetindo. O domínio é de onde está saindo a função, que no caso é o conjunto A. Está saindo de A para B. Bem aqui, assim, em cima, tem uma setinha, sabe? Às vezes é ruim para ver. Pronto. Tem uma setinha. Então, é do A para o B. O domínio é o conjunto A. Dois, três, quatro. O contra domínio é o conjunto B. Que é cinco, seis, sete e oito. E o conjunto imagem são os elementos que estão sendo usados dentro do conjunto B. Só isso. Agora, como é que vai estar lá na prova? Eu vou te dar uma funçãozinha. Vou te mostrar o exemplo, tá? Eu vou colocar lá assim, ó. Conjunto A. Conjunto A. Conjunto B. Um, dois, três. Dois, três, cinco, seis e sete. Seis e sete. Tá? Tá aí. Aí eu vou dar uma função. Vou dizer que a função é de A para B. Só que eu vou dar uma lei. Essa lei é assim, ó. Função. F de x igual a dois x mais v. Porque aqui eu já dei ligado, né? E lá eu não dei ligado. Deixa eu fazer mais embaixo aqui. F de x igual a dois x mais v. Certo? Aí o que você vai fazer? A função não é de A em B? Você vai pegar cada elemento do conjunto A e substituir na função. E a resposta vai estar no conjunto B. Aí você só faz ligar. Quer dizer que tu não vai entregar ligado? Eu já disse, não. Entregar ligado é fácil demais, meu povo. Pelo amor de Deus, né? Mas, mesmo sem entregar ligado, já dá para você saber que é um domínio e um contradomínio. O domínio é sempre o primeiro conjunto, que é o A. E o contradomínio é sempre o conjunto B. Conjunto imagem é que nós vamos ter que calcular. Tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Olha só. Cada elemento do A eu vou substituir aqui na função. Aqui não é 1, né? Então, F de 1 vai dar o quê? 2 vezes 1 mais 1. Ó, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1, 3. Opa! Descobri que 1 vem no 3. Certo? A resposta dessa questão, da funçãozinha que você aplica, tem que estar no conjunto B. Mas você tem que fazer a continha para saber onde é que o número vai... Eu não vou dar ligado. Se eu fosse estar ligado também, era molezinha demais. Vamos lá. F de 2. Vai ser 2 vezes 2. Mais 1. 2 vezes 2. 4. 4 mais 1. 5. Então, ó, o 2 vezes 5. E por último, F de 3. F de 3. 2 vezes 3. Mais 1. 2 vezes 3. 6. Mais 1. 7. Então, 3 vezes 7. Tá? Aí você tem que fazer essa continha para você me dizer quem é o domínio. O domínio... É fácil, né? É sempre o conjunto A. De onde está partindo a função. 1, 2, 3. Pelo amor de Deus, você não pode errar o que é o domínio contra o domínio, não. Eu dou um croquete, viu? O contra-domínio é o conjunto B, ó. Onde está chegando a função. O conjunto está apontando para o B. Tá? Então, é 2, 3, 5, 6 e 7. E o conjunto imagem? Foram só os elementos que a gente usou aqui dentro do conjunto. Quem foi o que a gente usou dentro do conjunto aqui? O 3, o 5 e o 7. Não foi? 3, 5 e 7. Então, na avaliação, eu vou te dar a função para você achar esses elementos aí, tá? 2 minutinhos para você copiar e eu vou fazer uma revisão de tudo em cima da avaliação. Tá bom? A avaliação, ó, 10h45, eu tenho 44 minutos e 40 segundos para terminar essa aula. 14 minutos e 40 segundos para terminar essa aula. Viu? Copia aí, bem rapidinho, meus queridos. Vamos lá. Força, força, que quem gosta de matemática tá é aqui. Quem parou no sábado com chuva, com tudo, com internet ruim para estudar matemática, tá é aqui. Vamos lá. Pronto, né? Pronto, né? Pronto, né? Professor, explica de novo, por favor. Não entendi. Explico sim. Explico sim. Júlia Renara. Pedro Santos, vai sempre do A para o B? Sim. E o elemento que sobrou no Renata? Ele é... Faz parte do contradomínio, Taylan, tá? Taylan, o elemento que sobrou, ele faz parte só do contradomínio. Pode sobrar, continua sendo função. Pedro Santos. É, vai sempre do A para o B. Se eu colocar do B para o A, Pedro, eu boto a setinha ao contrário, tá? E a Júlia Renara, professor, explica de novo, porque eu não entendi. Tá bom, explico sim. Vou apagar esse aqui. E vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor, Júlia Renara, que eu achei aqui um conjunto A e um conjunto B. Com esse elemento aqui, dois, três e cinco. E aqui o elemento, um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Aqui um conjunto... Deixa eu ver. Pronto, Júlia. Conjunto A e um conjunto B, tá bom? Beleza? Conjunto A e um conjunto B. Nesse conjunto A e esse conjunto B, eu vou te dar uma função. Eu já estou dizendo que a função é de A para B, porque a setinha é um F de uma função de A para B. Isso eu já estou te dizendo, tá bom? Função de A para B. Nessa função de A para B, eu vou te dar uma lei, que é a função. Que vai estar aqui na função. F de X igual a X menos 1. Pronto. A lei sou eu que dou. Pode ser qualquer lei. X menos 1, X ao quadrado, raiva de X, reduz X mais 1. Enfim. Eu te dei uma lei. E eu quero saber quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é o conjunto imágenes. Isso eu quero saber, tá? O domínio de cara, galera, de cara, de cara, de cara, o domínio, ele é de onde está saindo a função. Então, se está saindo a função do A, o domínio vai ser 2, 3, 5. Que até o Pedro perguntou, vai sair sempre do A para o B? É, do A para o B. Eu posso botar E para o F, G para o H, mas na prova vai sair do A para o B. Tá? Então, o domínio é o conjunto A. Acabou-se. Contradomínio é para onde a seta está apontando. Ela não está apontando para o B? Então, o contradomínio é todos os elementos do conjunto B, que é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Pronto. O contradomínio é fato. O conjunto de imagens eu posso escolher? Não, o conjunto de imagens é só os elementos que foram ligados dentro, tá? Jardel, dentro do conjunto B. Só os que foram ligados dentro do B que virou o conjunto de imagens. Sam, eu também não entendi. Estou explicando de novo. O conjunto de imagens sempre vai ser dada uma função para responder. A resposta vai ser o conjunto de imagens? Isso, Joana Pontes, a respondendo Jardel. Sempre vai ser dada uma função para a gente poder aplicar. E a resposta da função aplicada lá, do numerozinho, é que é o conjunto de imagens. Tá? Por isso, o domínio, o contradomínio é automático. O domínio é o A e o contradomínio é o B. Acabou-se. Só isso. Aí nós temos que ralar para encontrar o conjunto de imagens. Como é que eu vou encontrar o conjunto de imagens? Eu vou substituir na função que o Joaílo só deu. Nesse caso aqui, eu tenho a função 2x mais 1, parece. Está aqui. 2x mais 1. Aqui foi x menos 1. Varia a função, tá? Então, vamos lá. Vou aplicar os elementos do A. Não está saindo do A para o B. Então, eu tenho que substituir pelos elementos do conjunto A. Então, f de 2. É 2 menos 1. Que dá 1, né? Eu tenho que substituir o 2 no lugar do x. 2 menos 1 é 1. Então, 2 vem aqui no 1. Então, eu já sei que esse 1 faz parte do meu conjunto de imagens. Tá bom? É assim. A resposta da continha é o conjunto de imagens. Então, f de 3. 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Tá? Então, 2 já faz parte do meu conjunto de imagens. E o f de 5, que eu vou calcular agora, né? f de 5. Só vou substituir o valor daquilo do A. 5 menos 1 é 4. Então, 5 menos 4. Travou. Foi, meus queridos? Fizou uma travadinha aí. Não foi básica. Como eu estava dizendo. Eu substituí o 2 na continha e deu 1. Então, 1 já é conjunto de imagens. Substituí o 3 na continha. Que eu vou dar a continha. 3 menos 1 dá 2. Então, 2 já é conjunto de imagens. E eu substituí o 5. 5 menos 1 é 4, né? 5 no lugar do x. Sempre substituí o valor da sua função aqui. A função é o que eu vou dar. Não se preocupe que vai dar a funçãozinha lá. Tá? 5 menos 1 é 4. O 5 vai em 4. 1, 2 e 4. Beleza? Então, o domínio é o primeiro conjunto. O contradomínio é o conjunto B. E o conjunto imagem, quando você faz as continhas e a resposta das continhas, que é 1, 2 e 4 a resposta, vai virar conjunto imagem. Tá bom? É só isso. Ok? Eu vou repassar. Precisando, Juliano Renato, estou à disposição, viu? Estou à disposição aqui. Eu vou projetar aqui a avaliação para vocês. E depois já vou colocar no grupo em PDF. É uma atividade, pessoal. Não vão... Caralho, meu Deus. O Jair chabutou uma prova. Calma. É uma atividade que vocês vão fazer com calma. Abre o PDF. Vai fazendo no caderno com calma, com tranquilidade. E depois manda para mim. Tá certo? Sem pressa, de boa. Vai fazendo... Aproveita para fazer logo que está com a cabecinha quente. Eu vou revisar, tá? Deixa eu revisar ela aqui para vocês. Ah, deixa eu aumentar mais aqui. Calma. Pronto. Assim fica melhor para vocês verem, né? Botei um cabeçalhozinho bonitinho aí, ó. Vou passar aqui questão por questão e explicar, tá? Aí depois eu mando o PDF. Já transformei em PDF. Aqui só no ponto. Só esperando que eu vou estar no grupo de vocês, tá? Em 10h53, eu tenho que terminar no meu horário bem direitinho, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. A primeira questão. Seja os conjuntos A, 03, 03 e 7, B, 03 e 5. Use símbolos pertence, não pertence e relacione. Então, pronto. Aí, você vai olhar a questão. Aí bota a primeira questão. Item A. A. São quantos itens? São A, B, C, D, E, F. São cinco itens. Aí você bota lá no seu caderno. Primeira questão. A, B, C, D, E, F. Aí bota pertence, não pertence, pertence, não pertence. Só as respostinhas, tá bom? Não precisa copiar a prova. Eu já tenho a prova. Eu só quero as respostazinhas e os cálculos. Tá bom? Beleza? Vamos para a segunda questão. Dados conjuntos. 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, 0, 2 e 3, representam as operações abaixo. A união B, A interseção B, A menos B e B menos A. Tá? Aí do mesmo jeito. Você bota lá. Questão 2, item A. A união B. Ele bota os números em lá. O que é a união? Unir tudo. O que é a interseção? Só o que tem no e no outro ao mesmo tempo. O que é a subtração A menos B? O que tem no A e não tem no B. E o que é B menos A? É o que tem no B e o que não tem no A. Tá bom? Aí, ó. Simples. Essas duas questões aí matam rapidinho. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Terceira questão. Ó. Uma avaliação. Uma avaliação contendo as questões foi aplicada, em 200 alunos. Sabe-se que 50 alunos acertaram as duas questões. 100 alunos acertaram a primeira questão e 90 alunos acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões? No PDF tem essa questão, né? E tem o início da solução dela. Só pra vocês fazerem o resto. Pode olhar lá que direitinho que tem, né? Nos slides que eu mandei. Mas aí é fácil. Você vai fazer um diagrama. Deixa eu trazer pra mim. Você vai fazer um diagrama. Aí faz outro diagrama. Aí bota no meio em 50, né? Aí não é 100 menos 50 que acertaram a primeira. Você botou um de P de primeira, outro de S de segunda. 100 menos 50 dá 50. Aí no outro, 99 menos 50 dá 49. Soma esses três e diminui de 200, que vai dar ao pessoal que errou, que errou a primeira e a segunda questão. Beleza? Certo? Vamos pra frente. Isso aí já são três, né? Quarta questão. Construir. Construir e localizar no plano cartesiano os pares ordenados. Eu botei A, B, C, D e E. Você vai só localizar esses pontinhos aí. O jeito que eu fiz lá agora há pouco. Faz o planozinho cartesiano, corta. Positivo do X, negativo do X. Positivo do Y, negativo do Y. Marca lá os pontinhos. Botar A, B, C, D. E pronto. O caderno, só a fotinha, né? Só a resoluçãozinha na prova. O caderno. Tá bom? Isso é a quarta questão. Vamos pra quinta. A quinta questão. Tu vai só dizer se é função. Certo? Tu vai só olhar aí se é função. É função sim ou não? Quando é que é função? É função quando todos os elementos do conjunto A estão ligados. Sempre o da esquerda é o A e sempre o da direita é o B. Tá? E aí tu vai dizer se é função. Aí tu vai só botar sim, não, sim, 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 não. Não, 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 sim, sim. Tá certo? Só botar aí um sim ou não. Terceira A, sim ou não. Terceira B, sim ou não. Terceira C. Aliás, quinta, né? Quinta C, sim ou não. É só pra botar a palavra sim ou não. Tá bom? Na quinta questão. E na sexta. Eu tô dando aí o conjunto A, um, dois e quatro. Tá vendo? Eu tô dando aí o conjunto A, um, dois e quatro. E o conjunto C, dois, três, cinco... Que tá muito pequeno pra mim ver. Dois, três, cinco, oito, nove e quatorze. Certo? Pronto. Tá vendo aí, ó? Dois, três, cinco, oito, nove e quatorze. E eu tô dando a leizinha da formação, ó. Dois X mais um. Tá vendo, ó? Aí eu quero saber quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é o conjunto imagem. Tá bom? Tu vai só pegar esses conjuntos aí. Esses três... Esses dois conjuntos aí, bota nesse circulozinho. Aí bota o A. Aí bota o B, C, né? Tanto faz, A, B, C. Aí o A é o domínio, o C é o contradomínio. Tu faz a continha pra achar o conjunto imagem. Só isso. Lembrando, tem seis questões aí. Você só precisa fazer cinco. Ah, já, eu só vou mandar as seis. Ótimo, 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 ótimo. Porque aí, a que tiver errado, eu... E se eu acertar as seis? Beleza, já vai aparecer o cincozinho lá. Tá bom? Bom, vou mandar agora no grupo. Encerrar essa primeira parte da minha aula. Venham bem. Tentem fazer logo a avaliação. Que em dez minutos vocês fazem isso aí. Bem rapidinho. Faz no caderno. Bota o teu nomezinho lindo. O teu curso. Faz só as respostas, os cálculos. Bate a foto e manda pra mim. Que eu já vou corrigindo. Já vou botando aqui. Tá bom? Se eu não abrir agora, é porque eu saí... Tipo, eu lipei no banheiro e fui almoçar. Mas eu antes de duas horas... Eu começo a aula de duas horas com tudo corrigido. Aí depois a gente já começa a aula da tarde. De tarde eu vou dar uma relaxada. Aqui hoje de manhã, ó... Botei muito conteúdo esperando vocês chiarem. Tá? Mas de tarde eu vou dar uma tranquilizada aí. Pra poder ficar melhor pra gente. Não vai ser tão esticadão assim não. Tá bom? E a prova é no sistema que ainda é melhor ainda de fazer. Tá certo? Um beijo. Um abraço. E até daqui a pouco. Podem sair a aula. Que eu vou colocar a prova no grupo agora mesmo. Tá certo? Tá certo? É um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.